Olá! Esta técnica de Mindfulness vai para você que é ansioso, preocupado, tenso e às vezes tem um pouco de depressão. Essa técnica é uma técnica de atenção plena, pensar no momento presente. Como eu estou aqui agora num lugar gostoso, está um vento gostoso, eu estou pensando nesse momento presente e fazendo esse vídeo concentrado para você. Então, para relaxar, é necessário que fique num lugar gostoso, tranquilo, onde você não tenha nenhum cômodo, nem som de celular te atrapalhando, nem panela de pressão ligada, nem crianças gritando. Então, para isso, no final dessa técnica de meditação fullness, eu vou deixar, vou fazer uma meditação em vocês e você vai escutar um som de chuva com a tela preta, para você tirar um cochilo gostoso, relaxar após essa meditação. Então, para relaxar, é necessário que concentre-se nas partes do seu corpo. Uma técnica importante é concentrar na respiração. Quando eu concentro na minha respiração, no ar entrando e saindo dos meus pulmões, eu estou concentrando no momento presente. Dessa forma, eu deixo de pensar nas contas para pagar, no dia de amanhã, nas pendências e passo a pensar no momento presente. A respiração é uma técnica, além de ajudar você a mandar mais oxigênio para o interior do seu corpo e oxigenar suas células, oxigenar seu corpo, seu cérebro, vai lhe ajudar a pensar no momento presente. Então, vamos lá. Para relaxar, é necessário que feche os olhos, concentre-se em minha voz e relaxe. Eu vou agora fazer a técnica de relaxamento, então você concentra no que eu vou falar. Essa é uma maneira de eu guiar seus pensamentos para não ter distrações. Então, feche os olhos, concentre-se em minha voz e relaxe. Agora, concentre-se em sua respiração. Sinta o oxigênio entrando e saindo dos seus pulmões. Respire mais lento e profundo. Solte o ar. Respire contando até três. Um, dois, três. Segure o ar contando até três mentalmente. Um, dois, três. E solte o ar contando de um a três. Um, dois, três. Essa é uma forma de você puxar o oxigênio contando até três. Segurar um pouco, reter o oxigênio em seus pulmões para maior absorção. E soltar o ar contando até três. Isso. Continue respirando. E à medida que você respira contando mentalmente de um até três, segurando de um até três e soltando de um até três, você vai relaxando todo o seu corpo. Continue respirando dessa forma e concentre nas partes do seu corpo que eu falo. Como se você estivesse escaneando o seu corpo. Olhando de olhos fechados para cada parte que eu falo. Eu vou contar de dez até um. E você vai concentrar nas partes do seu corpo que eu falo. Dez. Sinta a sua cabeça. Nove. Sinta o pescoço e os ombros. Oito. Sinta o seu braço direito relaxando. Sete. Braço esquerdo. Seis. Sinta o peito e a barriga. Cinco. Sinta as suas costas. Quatro. Sinta a sua perna direita. Três. Pé direita. Dois. Perna esquerda. Perna esquerda. O pé esquerdo. Seu corpo agora já ficou mais relaxado. E para ele relaxar ainda mais, eu vou contar novamente de dez até um. e você vai concentrar nos dedos de suas mãos. Começando pelo dedinho da mão direita, sem se movimentar. E chegando no dedinho da mão esquerda. Dez. Concentra no dedinho da mão direita, sem se movimentar. Sinta as pulsações na ponta do seu dedo. Nove. Sinta o próximo dedo, dando o dedo anelar. Oito. Sinta o dedo, médio. Sete. O dedo indicador da mão direita. Seis. Sinta o polegar da mão direita. Cinco. Sinta o polegar da mão esquerda. Quatro. Sinta o indicador da mão esquerda. Três. Sinta o dedo médio da mão esquerda. Dois. O anelar. Um. Sinta o dedinho da mão esquerda. À medida que você concentra nessas partes, escaneia seu corpo, você relaxa mais profundo. Volte agora o pensamento para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Respire profundo, segura um pouquinho e solte. A medida que você respira, você vai ficando mais e mais relaxado. E para aumentar esse estado de meditação e relaxamento do seu corpo, você cria alguma frase positiva, dando uma ordem mental para o seu corpo obedecer. A cada respiração, eu relaxo mais profundo. A cada respiração, eu relaxo mais meu corpo. Repita isso mentalmente. Relaxo com facilidade. Toda vez que eu respiro, eu relaxo mais. A partir de hoje, eu relaxo com facilidade. E agora que você está mais relaxado, você pode fazer uma oração para finalizar esse relaxamento. E se quiser, pode dormir tranquilamente a partir de alguns instantes. Quando começar o som de uma chuva tranquila, você vai poder dormir e relaxar ainda mais. Uma vez que você está mais relaxado, você vai poder dormir e relaxar ainda mais. Amém. 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 Amém.